Eu vou pra destruir a minha rapidez, é de não ser igual Nasci no meio de milhares de mulheres, nasci no meio de milhares de mulheres Mas eu saquei que eu sou uma goiadeira Nasci no meio de milhares de mulheres, nasci no meio de milhares de mulheres Mas eu saquei que eu sou uma goiadeira Nasci no meio de milhares de mulheres, mas eu saquei que eu sou uma goiadeira Legenda Adriana Zanotto